Deixa aí que eu vou viajar Ele falou, viajar? Já sei Você comprou um pacote dessa gente de turismo Aí vai pagar em 10 vezes Como é que é o pacote? É para a Europa Ó, eu vou te adiantar aqui Mas você não nos anima não Você vai chegar na Espanha Os touros são todos mochos que não tem chifre direito Os toureiros com aquela roupa rasgada Você vai para a Itália A torre de pizza lá Cuidado, cara, vai cair em cima de você Já está a Paris, a torre de pizza Cuidado, não encosta em nada Você vai pegar um teto Porque a porta está toda enferrujada Aí foi falando, foi maliando o cara Falei assim, na Inglaterra, esquece Troca da guarda, você não vai chegar Vai ter um fogo lá, você vai ver porra nenhuma Lá em Roma você vai ver o papo Você vai ficar um Chegou o papo Chegou de gente Está chovendo Tá bom, corta aí Acabou com a viagem do cara Cortou o cabelo O cara fez uma puta viagem boa pra caramba Aí chegou de volta Um mês depois foi no barbeiro Sentou na cadeira O cara falou Opa, ia viajar, rapaz Conta aí Falou, rapaz, você tinha razão Puta, cheguei na Espanha lá Um touro gordo, manco Que não corria O toureiro, a capa dele toda costurada Toda rasgada Puta, foi uma decepção Falou, não te falei É, pacote CVC é assim mesmo A gente ficou com pacote Pagar em dez vezes Aí falou assim Aí foi falando Que na torre Eu não podia encostar em nada Lá que era terra Eu não acerto Eu estava porra Deu ferrujado Aí a troca da guarda Nem pensava Aí nem vi Fui lá Vi que tinha uns passos Um barulho lá Mas não enxerguei nada Aí eu falei E lá em Roma Como é que foi? Lá em Roma você se ferrou, cara Falei por quê? Falei, cara Eu estava longe Mais longe Eu vi o papo desse tamaninho Falei, e aí? Falei, e aí? O papo rezou a missa Deu a benção Aí chegou uma hora Que ele desceu lá Da capela Da sacada lá e tal E desceu no meio do povo E veio andando Pô, veio abrindo Veio abrindo Veio vindo na minha direção Aí o povo veio abrindo E na minha direção Pô, veio abrindo Parou na minha frente Na sua frente? Falei, na minha frente Falei, pegou no meu queixo assim Virou pra cá Falei, foi o filho da puta Que cortou seu cabelo Falei, pegou no meu, velho Falei, pegou no meu